Orçamento Geral Estado NB promulga a ONU, Rodevele Resolve, Problema Educação, Iharailaram. Questão é a todos os diretor do Ensino Básico Central, Fatumeta, Fernanda Caldeiras Belo, Bastero Fuenleiste, que atac Orçamento NBMAC promulga a ONU, o presidente da República, é muito que tem que contente. Orçamento NBMAC promulga o presidente, é muito que tem que contente. Nenemos correndo o Ensino Básico filial Fatumeta, Flaviano Santos, agradecer a Orçamento NB presidente promulga a ONU, a atividade da Escola Mós Belenlao. Sobre o Orçamento Geral NBMAC e Ihar, NBMAC, Sr. Presidente da República promulga a ONU, NBF deves, agradecer a Sra. Presidente. Também, o Orçamento NBMAC, Partido Tocu, o governo Belenlao, o Instituto Orçamento NB, o desenvolvimento para Tenerain, é especial para a educação, a Tenerain, a escola, a Sra. Presidente da República promulga a ONU, o Instituto Orçamento NBMAC e Ihará Baracona, a Tenerain, e também, a comunicação, o Orçamento NB, é capaz de ter a sua oportunidade. Jacinta Siqueira, SDR News.